Olá amigos, começando mais um Boletim Automotivo nesta semana que é um pouquinho mais curta em razão do feriado de Nossa Senhora de Aparecida. Mesmo assim, nós tivemos boas notícias nesta quarta-feira, começando por um flagra, na verdade foram dois flagras bem especiais que chegaram lá da Austrália. Bom, ocorre que no Instagram do Clube da Ranger local, o pessoal publicou ali dois flagras revelando algo inédito ainda na nova geração da picape, no caso, a dianteira. Esses flagras aí confirmam uma projeção que o designer Kleber Silva preparou, que a gente divulgou lá no Altu, então com muita ênfase ali na questão do conjunto óptico frontal, parece ser uma nova identidade visual bem marcante da Ford para as suas picapes, no caso da nova Ranger, os faróis ali também serão bem destacados, vão ocupar uma boa parte da dianteira e ajudam a criar um aspecto mais robusto ali para a parte frontal da picape. Até o momento, as informações oficiais ainda são bem incipientes sobre a nova Ranger, mas é muito provável que a apresentação global da picape deverá ocorrer ainda neste ano, já que em 2022 ela começa a chegar em alguns mercados, e aqui no Brasil ela já está confirmada para o lançamento em 2023. Nova Ranger que seguirá produzida na Argentina. A gente pode esperar boas evoluções aí na picape, até mesmo uma opção híbrida está nos planos, então sem dúvida a nova geração da Ranger vai inaugurar essa evolução completa que as picapes médias vão sofrer ao longo aí do médio prazo. A gente já tem nos planos a nova geração da S10, também da Hilux, a Hilux que também deverá ter uma opção eletrificada, então o segmento promete evoluir muito. Esses veículos aí não vão ali ficar tão preocupados assim com a questão do uso comercial em si, e vão avançar muito no campo do conforto, da tecnologia e da sofisticação, então vale a pena a gente acompanhar de perto. Um outro dado interessante eu gostaria de compartilhar com vocês foi um estudo bem interessante da JD Power, estou acompanhando aqui na tela também, que é a edição agora de 2021 do US Tech Experience. É uma pesquisa muito bacana que a JD Power realiza, no caso aí nos Estados Unidos, com consumidores que adquiriram modelos agora neste ano, essa pesquisa é feita ao longo dos 90 dias iniciais do contato desses novos proprietários com seus carros recém adquiridos. No caso da pesquisa foram ouvidos aí 110.827 novos proprietários, no caso, esse estudo é conhecido pela sigla TXI, ele avalia a questão do conteúdo de tecnologia oferecido pelos carros, então se os usuários gostam, se eles se adaptaram bem, se essas tecnologias apresentaram algum tipo de problema. Bom, no caso, falando especificamente sobre o assunto, a marca Genesis, que é aí uma subsidiária, o braço de luxo da Hyundai, ela foi a melhor marca e classificada entre todas as fabricantes, sejam elas generalistas ou premium, mas o que é muito interessante foram algumas constatações aí do estudo. Segundo a pesquisa, os consumidores parece que eles não estão vendo tanto valor assim na tecnologia agregada que esses carros estão trazendo a esses produtos mais recentes. Muitos deles, inclusive, sequer utilizaram essas tecnologias aí nesse período inicial com o carro e assim, literalmente, pelas constatações ali da pesquisa, o pessoal nem chega a valorizar, nem faria muita questão de contar com esses recursos. Uma aspas aqui muito interessante de uma executiva da JD Power, no caso a Christine Collage, que é a diretora executiva aí da consultoria envolvendo assuntos de interface homem-máquina, ela pontua o seguinte, citando aqui a aspas, o preço de veículos novos está em seu maior patamar histórico, parcialmente como resultado do nível crescente de conteúdo desses carros. Isso seria ótimo se os proprietários estivessem se sentindo recompensados por isso, mas, para muitos deles, alguns recursos modernos parecem mais um desperdício. Então, uma fala aí bem polêmica da executiva, né? Isso foi constatado no estudo que diversos recursos que esses carros mais avançados, mais sofisticados entregam, os consumidores sequer optariam por eles se fosse dada a escolha aí e raramente eles pagariam mais por isso aí no seu próximo carro, né? Alguns recursos, entretanto, foram valorizados por esses consumidores, como, por exemplo, a câmera de ré e o sistema de câmeras 360 graus, que permitiu um controle maior no nível de segurança ali com o que ocorre ao redor do veículo. Mas é interessante, que parece que você chega a um certo nível, então, que se você colocar muita tecnologia em um carro, isso talvez não está sendo tão percebido como algo muito positivo pelos consumidores, né? Então, talvez, seria interessante aí as marcas ou oferecerem isso como um acessório opcional ou talvez ainda preservar, então, algumas opções aí de catálogos simplificados para os seus carros, né? É algo bem polêmico, bem interessante de a gente acompanhar, porque a princípio a gente pensava que o público valorizava muito ou cada vez mais tecnologia, não iria abrir mão disso, mas parece que na prática o resultado está sendo um pouquinho diferente. Vale a pena você deixar sua opinião também, se você concorda ou não com isso, se você gosta de um nível superior de tecnologia ou não faz tanta questão assim, prefere mesmo os equipamentos mais essenciais ali de conforto para você, tá bom? Tema bem interessante para a gente acompanhar. Por fim, eu gostaria de destacar um assunto interessante que chegou da China. A Ford, ela vai preparar uma nova configuração do Equator. Tanto o Territory quanto o Equator, eles nasceram de um projeto da Ford com a JMC, que é uma fabricante local, então a Ford tem uma joint venture com essa empresa. Mas eu achei interessante a gente destacar porque esse Equator Sport, ele será o Equator convencional, ele tem versões ali de seis, sete lugares, ele é um SUV de porte médio para grande, é um pouco maior, mais o Equator Sport, ele será baseado aí na mesma plataforma, mas com dimensões mais compactas, então aí com uma configuração cinco lugares. A ideia é que esse modelo na China, ele seja uma alternativa, o Explorer, no caso é uma alternativa mais simplificada, só com tração dianteira, por exemplo. Mas ele pelo menos me pareceu aqui uma proposta, um projeto mais interessante que o próprio Territory, o SUV aí da Ford, que não pegou muita tração aqui, no mercado brasileiro, ainda está vendendo pouco, bem aquém aí das expectativas da marca. Então talvez, é claro que segundo as previsões, as primeiras notícias, o Equator Sport seria um produto limitado ao mercado chinês, mas como a gente recebe de lá o Territory, não custa nada deixar esse SUV no radar, seria talvez uma opção melhor para a Ford atuar no segmento aqui de SUVs médios do que com o Territory, algo aí que a gente tem que acompanhar de perto. Bom, então é isso aí amigos, esse foi mais um Boletim Automotivo, trazendo um resumo aqui desta quarta-feira e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!